Definido. Após a demissão do técnico Maurício Barbieri, 777 Partners e diretoria do Vasco da Gama sentaram e chegaram a um consenso. Ramon Angel Dias é a prioridade do Cruz Maltino no mercado do futebol. Conversas já acontecem e a expectativa é que nos próximos dias ocorra um desfecho entre as partes. Um nome grande de River Plate, de América do México, de Botafogo, de Al-Rilau, de Libertar, de Independente, de Paraguai, Seleção inclusive. Esse é o nome que o Vasco busca. Essa é a prioridade no mercado para ser o novo comandante da Caravela Cruz Maltina. E é claro, torcedor, neste Fala Gigante, muito agitado, com muitas informações, iremos trazer tudo o que está acontecendo a vocês neste momento se tratando de Vasco. Uma manhã de domingo já bastante movimentada e você aqui neste vídeo não perderá absolutamente nada se tratando do nosso Gigante da Colina. Antes de começar, porém, como eu sempre faço aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no nosso canal, o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, o momento é horroroso, o momento é ruim, o momento é humilhante para nós que amamos o Vasco. Em olharmos uma tabela e ver que o Vasco hoje novamente está na zona de rebaixamento, é o 19º colocado. Com 6 pontos em 33 disputados, com uma vergonha dentro do departamento de futebol, nós não estamos satisfeitos, você não está satisfeito. Porém, sabe o que acontece? Temos duas opções, ficar quieto, deixar esse momento passar, deixar essas pessoas que estão dentro do Vasco de uma maneira confortável, ou a outra opção, que é reclamar, criticar, cobrar e exigir mudanças. E eu estou nessa segunda opção, mas eu conto com você que está aí do outro lado. Qual a opção que você vai escolher? Se acomodar e deixar confortável essa situação a eles, ou vir junto comigo? Vir junto com a gente do canal do Gigante e reclamar, criticar, bater mesmo, cobrar mudanças? Então se inscreva, se inscreva para dar voz ao nosso canal, para ajudar nas críticas, e é claro, para principalmente, meu amigo, ficar muito bem informado, um trabalho sério, profissional, três vezes ao dia, sempre aqui, com a corda vascão, sete horas, fala gigante às três e o boa noite gigante às oito. Conto com você, conto com a sua ajuda, para a gente lutar por um Vasco melhor, e é claro, para que você fique muito bem informado sobre o nosso Gigante da Colina. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar na divulgação desse vídeo, e deixe aí nos comentários, se você gosta desse nome, Ramon Angel Dias, como o novo comandante do Cruz Maltina. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco, eu já quero começar este Fala Gigante, falando sobre o assunto que mais movimentou essa tarde de hoje, no nosso Gigante da Colina. Pois, logo pela parte da manhã, tínhamos uma informação muito importante. Após a demissão do técnico Maurício Barbieri, na última sexta-feira, pela parte da manhã, onde o Vasco oficializou, o Vasco vem buscando já alguns nomes no mercado. O Voivoda é a grande prioridade, gente, e eu volto a repetir, não é algo de hoje, não é algo que está acontecendo após a janela, após a demissão, perdão, de quinta-feira. O Voivoda sempre foi a prioridade, o Vasco sentou para negociar com o Voivoda na última janela, mas é um nome muito difícil. O Vasco precisaria pagar 7 milhões de reais ao Fortaleza para ter Juan Pablo Voivoda. É um sonho muito distante. E aí, a partir disso, o Vasco começa a trabalhar com as possibilidades que tem em mãos. Recebeu vários nomes à mesa oferecidos por meio de intermediários. A gente falou aqui, Gustavo Quinteiros foi um dos nomes, técnico do Colo-Colo. Outros nomes também, portugueses, foram oferecidos. O auxiliar, o ex-auxiliar do João São Paulo, foram colocados à mesa. O que não teve, aliás, o que não faltou, foi nome colocado à mesa da diretoria. E dentre esses dois, chamaram mais a atenção. Rogério Senne, que além do Vasco, foi oferecido também a Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, após as demissões do Eduardo Cudê e a saída do Paulo Turra, do Clube do Paraná. E também o nome do Ramon Angel Dias. Os dois nomes que mais interessaram. Cada um tinha o seu pêndulo. Cada um tinha a sua força, melhor dizendo, internamente. Rogério Senne tinha a força de ser um nome que já conhecia o futebol brasileiro. Um nome que contava, e conta ainda com a simpatia do Johannes Sposs, diretor alemão esportivo da empresa norte-americana, que gosta muito do trabalho do Rogério Senne. Mas o outro pêndulo dessa situação, o que pesava para o Ramon Angel Dias, é o fato do Vasco querer um técnico estrangeiro. O Vasco tinha esse desejo de trazer um técnico que não é brasileiro, um técnico estrangeiro. E aí, a partir disso, os primeiros contatos foram feitos com ambas as partes. Ramon Dias se encaixando no perfil que a empresa norte-americana buscava. Um técnico estrangeiro, um técnico com bagagem, um técnico que conseguiria sustentar esse momento. Mas o Rogério Senne era o nome que acabava se aproximando mais pela vantagem de conhecer o futebol brasileiro e ter mais capacidade de conhecimento em sair desse momento de crise do Cruz Maltino. Porém, meus amigos, nesta manhã de hoje, tivemos uma informação muito positiva com relação ao nome que o torcedor vasqueiro mais gostou, que é o Ramon Angel Dias. E qual é a informação que temos a trazer aqui, neste momento? Que Ramon Angel Dias, argentino, 63 anos, é a prioridade. O técnico não apenas agrada, como hoje acabou se tornando a primeira opção dentro do Vasco da Gama. Nesse momento, os contatos já estão acontecendo, em breve teremos um resultado. E a expectativa, já adianto aqui a vocês, é que o resultado venha a ser muito positivo. Pois não foi o nome em que o Vasco foi atrás, foi o nome que foi oferecido, colocado à mesa do Vasco por meio de intermediários. O último trabalho do Ramon Angel Dias foi agora há pouco, na temporada de 2022-2023, à frente do Al-Rilau. Al-Rilau, segundo melhor clube do mundo. Vice-campeão mundial, perdeu para o Real Madrid na final e passou do Flamengo nas semifinais do Mundial de Clubes. Foi um trabalho de 37 jogos e 20 vitórias na temporada 2022-2023 e um trabalho de incríveis. 23 jogos e 17 vitórias na temporada de 2021-2022. E como eu falei, tem passagens por seleção do Paraguai, River Plate, São Lourenço, América do México, Independente, Al-Rilau, Al-Ithirad, Botafogo, Libertar, é um técnico com muita bagagem que já está desde 1996 trabalhando no futebol. E só para te trazer um fato curioso, lembra de 98? O torcedor vascaíno sabe, né, o que aconteceu em 1998. A nossa grande conquista. Nas semifinales passamos pelo River Plate. Na beirada de campo estava Ramon Angel Dias. É estrangeiro, mas você pode ter a certeza que o Ramon Angel Dias pegou a era de ouro do Vasco. Viu o Vasco jogar. Viu o Vasco de Juninho, viu o Vasco de Romário, viu o Vasco de Edmundo, viu o Vasco do Mundial de Clubes que passou o carro no Manchester United. Ramon Angel Dias sabe o que é Vasco. Técnico como esse, que eu gosto, que esteja na beirada de campo. E é, nesse momento, de fato, a grande prioridade. prioridade. Te anima, torcedor? Me anima muito. Gosto muito desse nome. E agora é esperar que hoje ele é a prioridade para substituir o técnico Maurício Barbieri. Deixa claro a sua opinião aí embaixo. Mas prosseguindo, porque ainda temos informações importantíssimas para trazer sobre o mercado. Um domingo, uma manhã de domingo muito movimentada, muito agitada. Quero começar aqui, primeiramente, falando sobre a situação do volante Fernando. O que temos a trazer aqui a vocês sobre esse jogador? O Vasco, nesse momento, segundo informações que tivemos, tenta se acertar, de fato, com o Sevilha. A expectativa é que essa próxima semana venha a ser crucial para ter um avanço, um desfecho positivo ou negativo nas negociações com o volante. É considerado, torcedor, de fato, uma negociação muito difícil. O Vasco não conseguiu, ainda, nesse momento, chegar no acordo. E a negociação acabou não andando da maneira que era o esperado. Fernando tem um desejo grande de vestir a camisa do Vasco. O Fernando é um jogador imprescindível, segundo informações que o Joel Silva passou daquela reunião que aconteceu no dia 21 de junho para esse planejamento do Vasco na temporada. O negócio está descartado, Lucas? Não, muito pelo contrário. O negócio não está descartado. O Vasco vai com tudo para cima do Fernando. O Vasco busca esse acordo com o Sevilha. Mas é um negócio difícil. E volto a repetir, essa semana que irá se iniciar de fato amanhã será essencial para um desfecho. E a partir disso, outros nomes já começam a surgir como segundas opções. Dentre essas possibilidades, eu trago aqui pelo menos dois nomes da posição de volante. Um desses nomes, para quem não conhece, é o Thomas Alarcon, nome que a gente trouxe ontem, de 24 anos de idade, que o Vasco consultou a sua situação para saber a possibilidade de um empréstimo. um chileno, meia, que pertence ao Cadiz da Espanha e esteve emprestado ao Real Zaragoza nessa última temporada. O Vasco foi a essa consulta e negocia nesse momento com o volante chileno. E além dele, também mais um nome, brasileiro, que está livre no mercado de condições perfeitas que o Vasco vem buscando atletas no mercado do futebol brasileiro. É o Luiz Gustavo, de 35 anos, que visteu a camisa do Al Nasser, clube do Cristiano Ronaldo, nessa última temporada. Foram 32 partidas, 5 gols marcados e 4 assistências. É um nome grande, é nome de Copa do Mundo, vestindo a camisa da seleção brasileira, é nome de Bayern de Munique, de Wolfsburg, de Marseille, de Fernand Bat. E as informações que tivemos sobre a situação envolvendo o Luiz Gustavo é que o Vasco tem interesse na contratação do jogador. É esse plano B para caso as negociações com o Fernando não avancem da maneira que o Vasco esperava, o Vasco já tenha alguns nomes engatilhados para seguir com as negociações. É claro, o gigante da colina deseja a contratação do Fernando, vê o atleta como uma peça importante, uma peça imprescindível, mas é claro, caso não consiga contratar o jogador, já busca planos viáveis no mercado. Dentre esses, esses dois que trouxemos a vocês, Luiz Gustavo e Thomas Alarcon, foram os dois nomes aí que estão na mira, tiveram interesse do Vasco nestas últimas semanas. E é claro, para finalizar aqui, falar sobre mais dois nomes, finalizar a parte do mercado, que ainda temos uma informação a trazer a vocês. Quero falar primeiramente sobre dois nomes que foram sondados pelo Cruz Maltino. Um, Franco Fagundes, uma sondagem, um interesse, uma oferta que foi colocada à mesa do Nacional lá no início da temporada. Porém, nesse momento, Franco Fagundes é um jogador que não está rendendo o torcedor. Franco Fagundes não está rendendo o Nacional. E o Vasco, que na época ofereceu em torno de 40 milhões de reais, pode até abaixar essa pedida e conseguir a contratação do Franco Fagundes. O nome, que era o 10 do Nacional, o craque do meio campo do clube uruguaio, nessa temporada tem apenas 21 partidas, um gol e uma assistência. Um nome que desanimou muito após o Nacional do Uruguai ter o segurado no clube nessa última temporada. Então, exatamente por esse motivo o rendimento caiu e as informações que temos nesse momento é que o jogador foi oferecido novamente pelo seu empresário ao gigante da colina. O clima no Uruguai e a sua queda de rendimento facilita uma negociação e é ver qual será a atitude do Vasco. É um nome que está nas mãos da diretoria. Não sabemos se o Vasco vai andar com as negociações, mas é um nome que interessa muito a diretoria Cruz Maltina. E outro nome que também foi sondado pelo Vasco é, no caso, o atacante Rony Lopes. Outro nome do Sevilla, mesmo o clube do Fernando. Outro nome de bastante qualidade. Jogador de 27 anos de idade, atacante, que tem passagens por Manchester City, Lille da França, Benfica, Mônaco, Sevilla, Nice e Olympiacos. Última temporada foi no Troie da França. 32 partidas, 7 gols e 5 assistências. Se destacou. E exatamente por esse destaque que teve na última temporada, sendo apenas emprestado pelo Sevilla ao clube francês, o Vasco, nesse momento, visualiza a possibilidade de uma contratação. E exatamente por esse motivo, o Vasco fez um contato com intermediários do jogador, tentando convencê-lo a retornar ao futebol brasileiro. Porém, nesse momento, informações que tivemos é que não passa pela cabeça do Fernando, aliás, do Rony Lopes, voltar, aliás, voltar não, né, atuar no Brasil. E exatamente por esse motivo, houve a sondagem, mas a possibilidade de negociação do Cruz Maltino é muito pequena por esse ponto direito. Inclusive, a página, o jornal, né, Estádio Deportivo, trouxe essa informação confirmando, a seguinte maneira, abre aspas, o jornalista brasileiro, Carlos Berbit, do Vasco da Gama, conversou que já teria o Vasco da Gama tentado convencer o Fernando a voltar para seu país natal. Também estaria agora seguindo os passos de Rony Lopes, embora sua comitiva não tenha conhecimento oficial disso. Mas na cabeça do jogador não passa pela cabeça voltar agora. A ideia de Rony Lopes é muito clara, jogar no Sevilha é sua primeira opção. Se não atingir esse objetivo, continuar a competir na Europa como até agora é o objetivo, algo que poderá conseguir sem problemas após seu último bom ano. Então, mesmo diante de qualquer tipo de sondagem, Rony já está convicto que irá permanecer no futebol europeu e é mais aí um dos nomes sondados pelo Cruz Maltino que não há possibilidade nenhuma de contratação. E, gente, agora para finalizar o vídeo e falar sobre Vasco da Gama e Cuiabá, pois amanhã teremos Vasco e Cuiabá não em São Januário, não no Engenhão, mas sim no estádio Luso Brasileiro. Eu ia falar a Arena, no estádio Luso Brasileiro na Ilha do Governador às 9 horas da noite. São Januário nesse momento está interditado, então a partida estará tendo que ser realizada no campo da Portuguesa da Ilha. É muito chato, né, essa situação, mas infelizmente é o que está acontecendo. Então, o jogo não será realizado no Caldeirão e agora é esperar que amanhã a situação possa mudar, né? O William Batista nesse pouco tempo que teve de período desse tempo de treino à frente do comando da equipe possa desenvolver um bom trabalho no comando técnico do Cruz Maltino. A gente fica por aqui, hein? Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste domingão. Retornaremos às 8 horas com Boa Noite Gigante, é claro, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como eu sempre falo, saudações, Vascaínas!